Música Motoristas denunciam risco de acidente por areia na pista na avenida Prudente de Moraes. A temperatura começa a subir em Natal com a chegada da primavera. E aqui no estúdio nós vamos ter uma entrevista com o médico cardiologista Emerson Sena, que vai poder nos falar sobre a campanha nacional ao portador de Marca Passo. Esses são os destaques desta terça-feira, dia 26 de setembro. Feliz News está começando. Música Boa noite. Boa noite. Quem passa diariamente pela avenida Prudente de Moraes, na altura do bairro Cidade Satélite, se depara com a situação da areia invadindo a pista. Pois é, a areia das dunas é elevada pela força dos ventos e devido ao acúmulo pode provocar acidentes na via. O perigo de areia sob a via para os motoristas é intenso. O risco de acidentes é iminente, já que a aderência do pneu diminui, podendo causar derrapagens e descontrole dos veículos. Quem trafega pelo prolongamento da Prudente de Moraes, no sentido Cidade Satélite Centro, está convivendo com esse problema. O mais complicado é assim, quando chega a noite, o engafamento aqui é muito grande. O engafamento fica imenso, vai daqui até lá em cima, até de moto é complicado. A gente que já sabe o caminho, a gente já vai. Agora, se for alguém que não conhece a BR e for por lá, pode ser que derrape, que caia. Essas areias aí correm perigo demais, principalmente para um motoqueiro que esteja indo à nossa frente. De repente derrapa e a gente não dá tempo de frear e, de repente, passa por cima de um motoqueiro desse. Tem que tomar uma providência para ser mudado, entendeu? Colocar sem uma estrutura para separar essa areia aí, para não acontecer mais acidente. Inclusive, agora, eu venho do lado do motoqueiro e quase ele vem para cima de mim. Eu tive que desviar dele, senão eu caia dentro do banco de areia. Então, é muito perigoso. Acho que já deve ter tirado isso aí. Para piorar a situação, a área fica próxima a uma escola e qualquer acidente poderá tomar grandes proporções. Como vocês podem ver, há bastante areia por aqui. E para um motorista que trafega com um pneu careca, que venha em alta velocidade e não conheça as condições desta pista aqui, a tragédia é anunciada. Os ventos fortes e a região de Dunas são condições que favorecem o problema. A Urbana informou que na última semana fez uma operação em conjunto com a CEMURB para retirar o material da pista e que esta semana mandará novamente um equipe ao local. É realmente muito perigoso. A gente fica acompanhando se essa semana realmente vai ser retirada essa areia toda da Avenida Prudente de Moraes. E olha só, um crime assustou os moradores da cidade de Mossoró, no bairro Santo Antônio, na manhã de hoje. Fernando Bezerra da Silva, de 25 anos, chegava em casa por volta das 8 horas da manhã, quando foi baleado. Imagens filmadas por moradores mostram o momento quando tudo aconteceu. Após o primeiro disparo, moradores se aproximaram. Em seguida, o criminoso retornou ao local onde a vítima estava e fez a execução. E segundo o delegado Rafael Arraes, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró, o assassino já foi identificado e é procurado pela polícia. Mossoró hoje é a segunda cidade mais violenta do estado, de acordo com dados do Observatório da Violência Letal Intencional, o óbvio. 170 pessoas já foram mortas no município neste ano. E olha só, a campanha nacional de motivação se encerrou na última sexta-feira. E o Natal conseguiu atualizar a carteira de vacina de mais de 10 mil crianças e adolescentes. E foram 11 dias de ação. A campanha acabou, mas ainda é possível receber a vacina. E a nossa repórter Rita Oliveira tem mais informações. É contigo, Rita. É isso mesmo, Lin, vejam, a campanha acabou, mas muita gente que deixou para a última hora e que não se vacinou ainda ainda vai poder fazer isso. E eu estou aqui com a Lini Bezerra, ela que é chefe do setor de vigilância epidemiológica aqui do município de Natal e vai fazer com a gente um balanço de como foi esses 11 dias da campanha multinacional de vacinação aqui em Natal, na capital potiguar. A Lini, com dados atualizados hoje, é mais de 19 mil pessoas vacinadas, é isso? Isso, os dados atualizados hoje mostram que mais de 22 mil pessoas, incluindo crianças e adolescentes, receberam as vacinas. Que o objetivo dessa campanha é justamente isso, a gente alcançar o máximo de pessoas. No caso, a gente vacinou 15 mil crianças e 7 mil adolescentes, que era o público que a gente tinha uma maior preocupação. Quais os tipos de vacinas estavam sendo aí distribuídos ao público? O calendário básico de vacinação nacional é composto por 16 vacinas. Tem algumas que são mais conhecidas do público, como a vacina da polio, a pentavalente, a vacina contra a meningite, a vacina contra a hepatite B, a importante vacina contra o HPV, que hoje é ofertada tanto para adolescente, quanto adolescente homem ou mulher. Então, assim, são vacinas que a gente pode chamar a atenção desse escopo de 16. E uma surpresa, inclusive, da campanha multinacional de vacinação foi a imunização desses adolescentes, não é isso, Aline? Isso. Desde 2016, o Ministério da Saúde tem procurado incentivar ações que busquem a imunização, porque a gente sabe que os pais levam as crianças para vacinar, mas acham que acabou a infância, não precisa mais vacinar. E isso aí realmente não é verdade. Então, eles têm incentivado essa questão dos adolescentes e a procura tem sido muito baixa. E a campanha de multivacinação, ela veio justamente para isso. E eu acredito, a secretaria hoje faz um balanço positivo, né? A gente imunizou cerca de 8 mil adolescentes, né? Contra o HPV, contra a meningite, contra a hepatite B, outras doenças que podem estar, estão nos rodeando aí. Você falou em outras doenças que estão rodeando, tentando votar justamente porque as vacinas estão disponíveis e as pessoas não procuram, não é isso, Aline? Isso. Nós temos 74 salas de vacinas hoje na Rede Municipal de Saúde de Natal, ofertando as vacinas que são do calendário. Essas 16 vacinas não são só no período da campanha, então, durante todo o ano, essas vacinas são ofertadas. Basta que as pessoas procurem, munidos com a caderneta de vacinação. Se não tiver, procura mesmo assim a unidade que vai receber a orientação. É só ir com a caderneta de vacinação e o cartão SUS ou o CPF. E qualquer um das unidades de saúde aqui de Natal, postos de saúde, é isso, Aline? Isso. Essas vacinas, elas estão disponibilizadas em todas as salas de vacina, em todas as unidades de saúde da Rede Municipal. E é importante a gente se imunizar e se proteger porque a gente protege individualmente e se protege coletivamente, né? Hoje as causas de mortalidade, as principais são doenças crônicas, não transmissíveis, hipertensão, diabetes, mas as doenças transmissíveis vêm preocupando cada vez mais o cenário brasileiro. Ok, Aline. Muito obrigada por sua participação. Já fez aí o convite, né? No final, para quem está em casa, para quem não se vacinou, a importância de se vacinar, como a Aline bem disse, que você protege a sua vida e a das pessoas também que convivem com você e que estão à sua volta em qualquer lugar e principalmente em casa. Lívia, João. Obrigado, Rita, pelas informações. E como bem disse a Aline, né, Lívia, tem que vacinar até adultos, né? A gente tem que estar sempre acompanhando esse calendário. Com certeza. Muitas vezes a gente só dá um foco maior quando está criança, bebezinho, os pais, né? Mas não só as crianças precisam ser vacinadas. E olha só, vamos mudar agora um pouquinho de assunto. Dois policiais civis aqui do Rio Grande do Norte foram presos na manhã dessa terça-feira, aqui em Natal, sob a suspeita de extorquirem criminosos. A ação para prender previamente os agentes João Maria da Costa e Ronaldo Souza, de França, foi realizada pela Delegacia Especializada em Furtos e Roubos, ADFU, e contou também com o apoio do Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte. A operação foi batizada de juramento e é uma alusão ao descumprimento dos deveres jurados que todo policial faz ao tomar posse na sua função. E veja a seguir, preço do botijão de gás de cozinha terá o segundo aumento em menos de um mês. E ainda, a temperatura começa a subir em Natal com a chegada da primavera. É logo depois do intervalo, a gente volta já. E olha só, a primavera chegou e com ela a natureza vem mostrando a sua beleza, as suas cores, as flores e tudo mais. É, mas não são só as cores, né, Lívia? É a estação do ano que a temperatura começa realmente a aquecer. E você de casa já sentiu essa mudança de temperatura? Confira na nossa matéria o que podemos esperar dessa estação do ano, a primavera. É no desabrochar das flores que está a principal característica da estação mais colorida do ano, a primavera. E será que as pessoas já notaram que ela chegou? Não percebi ainda não. Tem alguma mudança, não percebi nada ainda não. Mas a dona Arlete espera ansiosa por este momento. Para ela, a primavera é sinônimo de paz. Fica tudo mais bonito, fica... eu acho que tem mais paz, não é? Então, as flores trazem algo especial para a gente que desperta, assim, mais sentimento, não é? Mais carinho, amor, é... tudo isso. Eu acho que a primavera é uma estação muito abençoada. A primavera antecede o verão e vem depois do inverno. No Brasil, ela teve início no dia 22 de setembro e termina em 21 de dezembro. O início da primavera no Brasil é marcado pelo equinócio de setembro, quando o sol atinge com mais intensidade as regiões próximas à linha do Equador. O dia tem a mesma duração, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E apesar da primavera trazer com ela uma temperatura mais quente, principalmente nos meses de outubro e novembro, a beleza dela é inquestionável. A primavera é uma estação seca, tanto aqui no litoral como no interior do estado. Você tem ainda um pouquinho de vento nesse final de setembro, início de outubro, mas no interior do estado normalmente não chove. Então, diminuição de chuvas também aqui no litoral. Temperaturas mais elevadas, variando em torno de 34 a 36 graus no interior do estado, e aqui no litoral em torno de 28, 30 graus. E como será que ficam as previsões para este período? Será que chove no interior e no litoral? Com a influência do Laninha, esse ano a gente espera um pouquinho mais de chuva, mas não é para animar agricultor, não é para animar o pessoal que cuida dos açudes, porque não vai resolver o problema. As chuvas nós estamos esperando é para 2018. com a influência do fenômeno Laninha, nós poderemos ter chuvas em melhor quantidade e qualidade do que nos últimos seis anos. Lindo, lindo. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, isso porque o preço do botijão de 13 quilos de gás de cozinha terá o segundo aumento em menos de um mês. Dessa vez vai ser de 6,9% de acordo com o que anunciou a Petrobras nessa segunda-feira. Pois é, e no Rio Grande do Norte, o Sindicato dos Revendedores de Gás, o SimGás, afirma que o valor deve ficar entre 60 e 68 reais. O reajuste passa a valer a partir de hoje. E olha só o festival o mundo inteiro. É um palco, chega ao seu quinto ano de edição aqui no Rio Grande do Norte. E serão 15 espetáculos exibidos durante o festival. E a nossa repórter Rita Oliveira tem mais informações. Rita? É isso mesmo, João e Liv. E agora nós vamos conversar com Diogo Spinelli, ele que é um dos integrantes do grupo Cláudio Shakespeare aqui do Estado. Diogo, seja muito bem-vindo. Fala para a gente então qual é a expectativa da quinta edição do festival. O mundo inteiro é um palco. Bom, obrigado. Essa edição é muito especial para a gente, porque é a primeira edição que a gente consegue trazer um grupo internacional aqui para Natal. Que é o grupo Mala e Herba, que se apresenta hoje e sexta-feira no Barra Com Clowns. Para eles, os ingressos já estão esgotados, mas a gente pede que as pessoas, se quiserem, venham para a gente tentar fazer uma lista de espera. A gente vai tentar atender o máximo de pessoas possível. Mas, fora eles, também a gente tem toda uma programação que segue até o sábado, dia 30, com uma programação bem variada. À tarde, a gente tem atividades formativas e, à noite, a gente sempre tem espetáculos. As atividades formativas são palestras e oficinas, né? Sobre o quê? Quem é que vai ministrar? Como é que vai ser isso? Isso. A gente tem as salas de ensaio, que são bate-papos com os diretores de alguns dos espetáculos, que o pessoal do Farofa Crítica, que é um portal de críticas aqui da cidade, está fazendo a mediação. Então, são sempre no Mido e Mó, na Livraria Saraiva, às três da tarde. Daqui a pouco, a gente está indo para lá também. E as apresentações todas culturais, as apresentações teatrais, acontecem apenas no Barracão ou em outros lugares, outros pontos culturais da cidade? Elas também acontecem na Boca Cultural, ali na Ribeira. Hoje também tem uma programação lá e no sábado também. E, amanhã, às oito da noite, a gente tem no Amfiteatro da UFRN um espetáculo que se chama Casa Tórica de Funta, que é com entrada gratuita. Diogo, quando se organiza um evento deste porte, organizando aí, chamando tanto artista, tanto artista engajado, o que é que se pretende com isso? Bom, o festival vem de festejar também. A gente pretende celebrar o teatro e convidar as pessoas a conhecerem um pouco mais essa arte. A gente não tem muitas chances de ter esse tipo de teatro aqui em Natal, de ter grupos de fora do país ou de outros estados. Então, o festival é essa oportunidade. Ok. Você falou que, para hoje, os ingressos já estão esgotados. Para ver aí o grupo Malay Erba, que inspira o Barracão de Cláus, segundo informações de vocês mesmos, já divulgaram. E para as próximas apresentações, onde se deve adquirir aí os ingressos? Os ingressos estão à venda no próprio Barracão Cláus, que fica no bairro de Nova Descoberta, ali na Avenida Mintas Barros, 4661. E sempre estão à venda a partir das quatro horas da tarde. Ok. Então, faz o convite para essa galera que está em casa e prejudicar esse grande grupo de artistas. Até o próximo sábado. Bom, convido vocês todos a conhecerem a programação toda do festival, que está no www.mundointerampalco.com e acompanharem todas as atividades junto com a gente. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. Muito obrigada, Diogo. Parabéns pela arte, de encantar pessoas na interpretação. E fica o convite, como o Diego já fez, para você que está em casa. Lívia, João. Obrigado, Rita. Muito bacana. E veja, seguiu uma entrevista com o médico cardiologista Emerson Senna, que vai falar sobre a campanha nacional ao portador de marca passo. E ainda na entrevista, as dicas e todos os cuidados com o coração. É depois do intervalo. Até já. A Secretaria do Estado de Habitação, Trabalho e Assistência Social abriu processo administrativo contra as três empresas de laticínios fornecedoras do programa de leite aqui do Estado. E segundo a investigação do Ministério Público, as empresas estariam distribuindo leite, apresentando indicador de coliformes fecais em alguns pontos de distribuição aqui de Natal. Ainda segundo as setas, contratos emergenciais serão firmados temporariamente para que a população não fique sem o recebimento do leite. E olha só, o governo decide manter o horário de verão a partir do dia 15 de outubro. Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina e do diesel. Confira agora o nosso giro de notícias. O governo decidiu manter o horário de verão em 2017. A medida foi confirmada pelo Ministério de Minas e Energia. Com a decisão, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão adiantar os relógios em uma hora a partir do dia 15 de outubro. Na semana passada, o final de horário de verão chegou a ser cogitado pelo governo, após estudos mostrarem perda na efetividade na medida, em razão das mudanças nos hábitos de consumo de energia. De acordo com o Operador Nacional do Sistema, ONS, a temperatura é quem determina o maior consumo de energia e não a incidência da luz durante o dia, fazendo com que atualmente os picos de consumo ocorram entre o horário das 2 e 3 da tarde e não mais entre as 5 e as 8 da noite. O Operador Nacional do Sistema aponta que no horário de verão praticado em 2016 e 2017, a economia foi de R$ 159,5 milhões, valor abaixo do período de 2015 e 2016, que foi de R$ 162 milhões. Os preços da gasolina e do diesel nas refinarias serão reduzidos em 0,3% e 0,4% respectivamente, a partir de hoje. A atual política de preços da estatal permite reajuste nos preços dos combustíveis a qualquer momento, até diariamente, desde que a variação acumulada por produto seja dentro da faixa de menos 7%. No último dia 23, o diesel havia subido 0,6% e a gasolina chegou a subir 0,2% nas refinarias. Nesse mês de setembro, cardiologistas de todo o país celebram o Dia do Portador de Marca Passo. O slogan da campanha é desse ano é não deixe o seu coração sair do ritmo, tome uma medida de pulso. Nós recebemos agora o médico cardiologista Emerson Sena. Doutor Emerson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lívia. Boa tarde a todos. E, realmente, é uma campanha que já se encontra no quarto ano consecutivo, e já demonstra, realmente, um sucesso nas ruas, nos ambientes públicos em que foram realizados, e contando com o apoio de vocês aqui da Rede TV, da TV Feliz. Doutor Emerson, essa campanha, ela vem, realmente, para chamar a atenção aos cuidados com a saúde e, principalmente, aos cuidados com o coração, né? Muitas vezes, a gente esquece, mas o coração também precisa ser cuidado, né? Sem dúvida, Lívia. Na verdade, o que a campanha quer esse ano é que a gente tenha uma nova atitude com o nosso coração. A população já está muito consciente de que, diante de um sintoma, deve-se verificar a sua pressão arterial, mas não só isso é importante. A gente também deve tomar uma medida de pulso, deve procurar saber como é que está o ritmo do seu coração, que, afinal de contas, os distúrbios, os problemas do ritmo podem gerar problemas graves ao paciente. É, doutor Emerson, com qual idade a gente deve procurar começar a frequentar o cardiologista e como que a frequência mínima, uma vez por ano, duas por ano, como que o senhor enxerga isso? Bem, João, na verdade, indivíduos que desejam iniciar uma atividade física, em qualquer idade, precisam ter uma avaliação, pelo menos uma avaliação com o clínico geral, e se for detectada alguma alteração no coração, alguma suspeita de uma doença cardíaca, algum sintoma que o paciente apresente, o ideal é que ele seja encaminhado a um cardiologista. E, a partir daí, para aqueles indivíduos saudáveis que não apresentam nenhum tipo de doença no coração, é indicado, pelo menos, uma avaliação cardiológica por ano, ou ainda para indivíduos hipertensos ou com outros problemas, a cada seis meses. Doutor Emerson, existem maneiras simples, por exemplo, de verificar a frequência cardíaca, até mesmo em casa, em qualquer lugar. Por exemplo, a medição do pulso, ela é eficaz? Como é que devemos fazer? Muito bem, Lívia. Ótima pergunta. Sim, nós podemos, de maneira simples, de uma maneira fácil e barata, verificar o pulso da gente, verificar como é que estão os batimentos do nosso coração. Essa técnica pode ser feita rapidamente, com o emprego de dois dedos no pulso do outro lado, sentindo a artéria radial, lembrando que o rádio, a antena do rádio, então a artéria radial, e a partir daí, iniciar uma contagem, por 30 segundos, quantas pulsações você consegue perceber. Durante 30 segundos, você a partir daí, multiplica por dois, e tem uma frequência de batimentos do coração, a frequência de pulso. Quando é que a gente pode dizer que essa frequência está normal, ou estamos tendo, por exemplo, uma arritmia cardíaca? É isso que se diz? Isso, é isso mesmo. Você pode ter três tipos de alterações, alterações da frequência dos batimentos do coração. Os batimentos podem estar muito baixos, muito lentos, abaixo de 60, abaixo de 50 batimentos por minuto, podem estar muito acelerados, muito rápidos, acima de 100 batimentos a cada minuto, ou ainda podem estar irregulares, aqueles batimentos completamente desorganizados. Então, aí, são indicativos de possíveis arritmias. É, doutor, no Brasil, a gente tem um dado que 350 mil pessoas são efetivamente portadoras de marca passo. Esse dispositivo, ele possibilita uma maior qualidade de vida aos cardíacos. Como que ele funciona, na verdade? João, o marca passo, ele atua estimulando os batimentos do coração, normalizando os batimentos do coração. Então, para aqueles indivíduos que têm um batimento muito lento, e que isso pode gerar risco para ele, para a sua saúde, ou ainda que têm sintomas decorrentes do coração lento, das batidas lentas, realmente precisam utilizar o marca passo, que é composto de um gerador de pulsos, um gerador de energia, que a partir de cabos que são conectados ao coração, eles determinam a normalização, a regularização dos batimentos do coração. Doutor Emerson, falando um pouquinho sobre essa campanha, hoje pela manhã, teve toda uma programação no Parque das Júnias, justamente para alertar as pessoas que estavam caminhando, se exercitando, como é que foi? Isso, Lívia, hoje a gente fez uma atividade logo cedo, no Parque das Júnias, demonstrando à população de que é cada vez mais comum existirem portadores de marca passo, pelo grande número, como o João já falou, de implantes realizados no Brasil nos últimos anos. Então, nós distribuímos panfletos à população e também orientamos a necessidade de se tomar seu pulso, de ter essa atitude que pode ser importante para a sua saúde. Doutor, o que uma pessoa deve fazer quando presenciar alguém que aparentemente está com algum problema no coração? Eu mesmo já vivenciei essa situação e é muito pavoroso, muito assustador. O que o senhor orienta para quem estiver presenciando adotar de medida no ato? Bom, João, você pode se deparar com as situações de urgência ou emergência da seguinte maneira. Se a vítima está desacordada, se a vítima não tem pulso, se você palpa o pulso aqui na carótida, no pescoço e você não percebe nenhum tipo de batimento, você deve imediatamente ativar o serviço de emergência. A partir daí é que se iniciam as manobras de reanimação, a massagem cardíaca para indivíduos que estejam preparados para iniciar esse tratamento. Indivíduos com dor no peito, forte, suados, praticamente desacordados, também deve-se ter a mesma atitude. Quer dizer, inicialmente ativar o serviço de emergência, informar o estado do paciente em que ele se encontra para que então uma equipe médica responsável e preparada possa iniciar o tratamento e o deslocamento do paciente para a unidade de saúde. Então, só para a gente finalizar, falando um pouquinho sobre os portadores de marca passo, essas pessoas, elas podem ter uma vida normal ou é necessário um cuidado mais específico por já viverem com esse instrumento ali auxiliando? Sim, Lívia, as pessoas com marca passo podem ter uma vida completamente normal. Algumas pessoas têm apenas uma alteração nos batimentos que motivou o implante do marca passo, mas o coração, a estrutura do coração, o tamanho do coração, o funcionamento do coração é normal e essas pessoas devem e podem ter uma vida normal, podem praticar atividades físicas regularmente e precisam apenas fazer as revisões com o seu cardiologista, com o seu especialista em marca passo para que possa verificar o estado da bateria e de funcionamento do marca passo. Tá ok, a gente agradece, doutor Emerson, pela sua presença, os esclarecimentos muito baixos e muito bons. A gente sempre esquece de cuidar do coração, mas está aí, é um órgão tão importante que precisa ser cuidado, não só de amor e carinho, mas cuidar dos médicos de verdade. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Lívia, obrigado, João, estamos ao dispor. Olha só, a edição de hoje fica por aqui, colabore nos enviando sugestões de pauta e o nosso contato no WhatsApp que é 987014724. Não se esqueça que também estamos nas redes sociais, nós estamos no Instagram arrobaTVfeliz e no nosso Facebook que é o facebook.com barraTVfelizoficial. Obrigado pela companhia, até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho